Queridos alunos, sou a professora Vanessa Batechin Nunes e atualmente estou como diretora do Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância, o CEFOR, que tem algumas especificidades que é importante que vocês conheçam. A história do CEFOR iniciou em 2006, na época chamada de CEAD, com a oferta do primeiro curso à distância do IFES. Com o passar dos anos, novos cursos na modalidade à distância iniciaram e hoje nós temos mais de 40 cursos em diversos campos do IFES, seja cursos de nível técnico, graduação, pós-graduação lato-senso e formação inicial e continuada. O IFES já ofertou mais de 13 mil vagas em cursos à distância, atendendo diretamente a mais de 35 municípios no estado do Espírito Santo, fora os municípios vizinhos. Além disso, o CEFOR já formou mais de 3 mil profissionais para atuar com a EAD. Durante todo esse tempo, o CEFOR tem atuado para normatizar, acompanhar e apoiar a oferta de cursos na modalidade à distância, junto à Reitoria e aos CAMP. Porém, a partir de 2014, quando houve a transformação de CEAD para a CEFOR, além de continuarmos a desenvolver este trabalho, passamos também a ofertar cursos em diferentes níveis e modalidades, com foco na formação de professores e de administrativos da educação. Então, por um lado, o CEFOR se assemelha muito a um campus, pois atuamos no tripé ensino, pesquisa e extensão. No caso, com foco na formação de profissionais da educação. Por um outro lado, somos diferentes, pois temos uma ação sistêmica institucional de apoio aos CAMP do IFES na EAD e no uso de tecnologias na educação. Nós, do CEFOR, temos uma especial preocupação de que vocês, alunos de curso à distância, se sintam tão alunos do IFES como qualquer aluno de um curso presencial. Assim, sempre buscamos que vocês tenham os mesmos direitos e os mesmos deveres, obviamente, respeitando-se as especificidades da modalidade. Mas não se enganem com aquela velha ideia que se tinha alguns anos atrás de que um curso à distância é mais fácil, porque não é. A EAD tem como de seus principais objetivos dar flexibilidade para aqueles alunos que moram mais afastados das instituições ou campos ofertantes e também para aqueles que trabalham ou têm outros compromissos e não estão disponíveis nos horários das aulas dos cursos presenciais. Além disso, propicia que os alunos aprendam em seu tempo e sejam mais ativos no processo de construção de seu conhecimento. Ou seja, a ideia é tornar o curso mais flexível e não mais fácil. Afinal, o IFES é uma instituição centenária que sempre prezou pela qualidade de ensino e isso não é diferente para os cursos à distância. Porém, é importante que tenham sempre em mente que essa flexibilidade é muito boa, mas ela tem um preço. E esse preço é que é necessário que vocês tenham muito mais autonomia e organização para conseguir cumprir as atividades com os prazos dos cursos. É claro que para isso vocês terão o apoio de uma equipe multidisciplinar disposta a sanar suas dúvidas e ajudar no que for necessário neste percurso. Mas o comprometimento, a responsabilidade, a organização de uma agenda semanal de estudos é fundamental para o sucesso de vocês no curso. Pretendemos ainda que vocês não se limitem apenas às atividades disciplinares do curso, mas que também participem de outras atividades, como em eventos científicos, pesquisas, submissões de artigos para revistas do congresso, na produção de livros, entre outros, para que assim possam se tornar profissionais completos. Desejo muito sucesso a todos vocês nessa nova jornada. Um grande abraço.